Eu sou o Vitor Truco, alguns já me conhecem da VGMSX e eu estou aqui para mostrar o embulador de drive que já falei com muitas pessoas, algumas já até compradas, não usando, e esse aqui foi o projeto. Eu comecei a ter ponto base em um embulador de cartões e há mais ou menos há três ou quatro meses atrás eu comecei a programar essa placa que eu tenho agora na mão. E eu tive a ajuda do Marcos Basílio para fazer o desenho da placa principal. E é isso, acho que a gente usa, no caso do MSX, esse é um exercício comum, no caso usamos uma bateria só para começar. O barramento dele é um padrão de cartões, tem aqui uma entrada para entrar, basicamente, um braço 8, um monte de cartões. Você conectou como se fosse um drive normal, um drive trade normal. Aqui, através dos jumpers, você pode programar a drive A ou a NB, no caso aqui dá para a drive A. Então, vou conectar o EVX, com esse lado, esquece que eu nem falava. Aqui também, conectado, com uma fonte gerada com outros. O cartão, é um cartão SD comum. Eu estou usando um cartão micro SD, um adaptador. Vou colocar aqui. Fonte de 9V padrão. Aqui ele já está mostrando o diretório do disco. No caso aqui, os nomes que estão entre parênteses, que são os diretórios. Vou entrar nesse diretório. Aqui é para voltar para o diretório anterior. Vamos escolher o disco de MSX. Os adaptar, tá aqui de ventre. Rêro, por exemplo, 11, tá esse rêro. Selecionei. Aqui eu tenho a informação. O disco já está montado, tem a informação da trilha. O cabeçote está. O lado deles que ele está lendo. E esse W quer dizer que esse disco está protegido quanto a leitura. Quanto a gravação. A gravação. Desculpa. Vou ligar aqui. O LED de acesso funciona exatamente como um drive comum. Quando ele está aceso, quer dizer que ele está acessando. E a máquina, você precisaria de cabelo. Espera aí, vai entrar aqui uma louvação. Aqui, a gente carregou agora. Essa imagem tinha auto-exec. Então ele carregou direto. A gente tem que estabilitar, o que não tem pé. A gente tem mais. A gente tem que fazer um teste. Cara, você corta um X-4, 360. E você marca de bloqueado. Você corta um X-2 e você marca de bloqueado. Você corta um X-4. Vou trocar de jogo agora. Segurando o botão no meio, eu posso injetar esse disco. Enjetei essa imagem. Vou selecionar uma próxima. Por exemplo, um pack DSK. 2,58 e 4,99. A grafica não é 1.000. Então aqui dentro tem algum sound. E tem a grafica não é 1.000. E tem a grafica não é 1.000. 4 grafica não é 1.000. Entendeu? Aqui nessa imagem tem vários jogos. Também entrou contra o exército. Vou escolher um aqui qualquer. o que é o seu. É o seu. O seu. É a verdade. Só tudo. É melhor. É melhor. Fica no cartão. É melhor. Estou aqui no aparelho. Estou aqui no aparelho. Não vai lá no aparelho. Só me deu pra ver. Não vai lá no aparelho. Estou aqui no aparelho. Estou aqui no aparelho. Melhor. Entendeu? Estou aqui no aparelho. Tá bom. Aqui no aparelho. Vamos lá. Vou botar uma outra imagem aqui. Aqui já está essa. E esse cartão que você está usando é de como? Esse aqui especificamente é de 512. Mas funciona com SDHC de até 32GB. É coisa, né? Eu vou tentar essa imagem do Zanac, beleza cara? A imagem do Zanac. Essa imagem do Zanac não tem auto-exec, então vou agitar aqui um file pra ver o conteúdo do disco. Aqui com o Zanac, tem um teste que eu quero apagar. Vou dar um pio nele. Você vai notar que o disco tá protegido, porque tem um Wzinho lá. Então, vou tirar o W. Pronto, agora o disco tá desprotegido. Vamos repetir aqui o comando. O primeiro projeto que você trouxe na outra vez? Sabido, ele deu um OK. Vou dar um comando Files. Tá lá, o teste. O uns.by sumiu. Vou proteger o disco de novo, por exemplo. Vou mandar o Zanac. O que é o Zanac? Só agora é o texto. Só agora é o texto. Só agora é o texto. Ele é que abre, ele foi amiga. E você guarda amiga? É, mas você acha? Sua mãe. Então, vale esse aqui, lá vai. Tudo de bom, né? Deixa eu esperar um recado no Pomodoro 24. Eu até fiz com você. Calma. Podemos sair raro. Eu vou começar a programar. Esse cara aqui tem 22 canelas naihnidade desse. O Pablo é o Zanac. É um, é um, tipo, é larga. Depois que ele vai pra vocês. Não é esse cara lá? Eu tenho quatro. Foi bastante bueno, é só em 2 pé voting atras. Eu, até em 4. Aí você saiu anoig quoi? Tchau, tem US votar de água. Aqui tá com a U.P. Outro. Par вал Dão. Esse cara aqui tem 22 canelas.